Fala seguidores, amigos, irmãos de axé, hoje nós vamos na feirinha da Pavuna, quem aí conhece o meio de janeiro? Aqui na Casa São Jorge, na feirinha da Pavuna, você não pode perder esse incrível mundo da nossa religião do candomblé da Umbanda, aqui você encontra de tudo, muitos itens importantes que você precisa no seu dia a dia, na sua casa de santo, então corre para cá na feirinha da Pavuna, você vai encontrar muita coisa boa com um bom preço, aqui é só procurar a Carol, os funcionários dela, eles têm um atendimento maravilhosos e vocês não podem perder, aqui é o mundo do candomblé da Umbanda, então corre para cá. cer na sua senha, é bom para cá, é bom para poder, é uma bola, e eu vi velampa já detrou, beijá, estreme le aqui na terra eu vi velampa já detrou, beijá, estremece aqui na terra, Meu pai, meu pai, não deixa sua terra rolar Meu pai, não deixa seus filhos tomar Lé, 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 eu vi chambô na perreira Mãe Oxô na cachoeira, lé, 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 o caô Lé, 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 o caô Meu pai, São João Batista, lé, Xambô Meu pai, São João Batista, lé, xambô É dono do meu destino até o fim Meu pai, São João Batista, lé, xambô Que nasceu de mim Se um dia me faltar O que é o que? Meu pai é um tacão, o nome dele é caçador. O que é o que? Eu não acho que eu defendo muito da lava. E aí, quando vocês veem, vocês passam, vocês veem o fim, entendeu? Tá falando, pessoal, meu irmão é um bagulho, 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 é um bagulho. O capô é um bagulho, o nome dele é caçador, hoje na banda ele veio trabalhar,夢uри, protectoras e raízes pra seus filhos ajudar, foi a missão que Oxalá me confiou, vamos todos bater palmas, um bagulho, o caçador, ok, 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 meu pai é um bagulho, o nome dele é caçador, ok, 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 meu pai é um bagulho, o nome dele é caçador. O nome dele é caçador Juremos nela, casmar ela, cascela Seu pai Oxóssi, quem me pôr? Mamãe Oxum na cachoeira, bom senhor Seu pai Oxóssi, quem me pôr? Seu pai Oxóssi, quem me pôr? Mamãe Oxum na cachoeira, bom senhor Seu pai Oxóssi, quem me pôr? Mamãe Oxum na cachoeira, bom senhor Foi uma tarde sereia Lá na matada jurema, eu vi um capô, bom senhor E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL